Como é que Deus responde? Ah, essa aqui é o que todo mundo quer, mas não vai acontecer. É que Deus responde muitas vezes imediatamente. Daniel capítulo 9, versículo 21 e 23, diz assim, e o varão Gabriel que eu estava vendo na minha visão voou rapidamente, voou rapidamente, e diz assim para ele, para Daniel, desde o primeiro dia, o primeiro momento que você aplicou o teu coração, a resposta saiu. O que é isso, hein, irmão? Antes do camarada terminar a oração, a resposta já estava lá. O cara nem terminou a oração, a resposta chegou. Todo mundo quer essa, mas Deus não faz assim. Deus não faz sempre assim, Deus até pode fazer. A Bíblia fala em Mateus capítulo 8, que chega um leproso para Jesus, o adora, e diz para ele, Senhor, se quiser, tu pode me tornar limpo. O Senhor disse assim, eu quero. E logo, isso aí, imediatamente, a lepra foi embora. Meu irmão, Deus é o Deus de coisas imediatas. Você sabe qual é o tempo que Deus precisa para fazer qualquer milagre? Uma palavra chamada momento. Momento é a unidade indivisível do tempo. Ninguém calcula o momento. Deus não precisa de mais do que um momento para abrir qualquer porta, realizar qualquer milagre. Não traga Deus para a lógica humana. Não traga Deus para a racionalidade humana. Não traga Deus para a expectativa humana. Porque nós estamos limitados a tempo, espaço e circunstâncias. E Deus não está limitado a nada. E Deus, se Ele quiser, agora! Ele opera o milagre que você está falando há anos. E aqui, essa noite, Ele diz, está feito! Está realizado! Porque essa também é uma das maneiras de Deus responder.